A tropa vinha assombrada, caminhava e não deitou Por volta da madrugada o segundo quarto pegou Eu tava arrumando os arreios e um quero-quero gritou E eu disse pros companheiro, a nossa tropa estourou Tava na trampa o Patrício, o locário, o Nico e o Betão Tinha também o Chico Sousa, o Maurício e o José o Cardão Tinha também o Dejão, arrumando os reis do amor E eu quero o Capacaz e a nossa tropa viva Mas Deus andava na terra e tava junto comigo Eu fui recorrer lá, sabe aonde havia perigo Ou em alguma sangra brava, porque havia prescindido Que a tropa ia correr e eu sempre fui precaver Eu fui recorrer lá, sabe aonde havia perigo Pra isso tava chovendo e o Capim tava molhado Eu quis sair de um tropeiro que a pé e tudo embarrado Me disse ele, eu rodei, meu cavalo tá quebado E os companheiros eu não sei, ele é certo tão curar Eu fui recorrer lá, sabe aonde havia perigo Eu fui recorrer lá, sabe aonde havia perigo Eu me encontrei com a Cleota, bem no meio da ilha Quando escutei o rumor, ela vinha arrematar Dei-lhe um tiro pra cima, me abri bem forte e me aguenta E o Patrício velho vinha apelhando no corpo dela O хотите seja uva, sabe aonde havia perigo Eu fui recorrer lá, sabe aonde havia perigo A tropa quando se assombra Na ronda sempre dispara Quando o tropedo se assusta Grita ou salta a clave Não corra na ponta, amigo Que é um perigo, meu, Eduardo Que atire sobre o fiador E deixa que foche o velho E deixa que foche o velho Sobre a costa do Boutuí No coração do manhã Bem no miolo do boi Por ali que eu fui criar Laçando o trape e maniando Baturando o gado ao sal Largando o rumo a pelotas Tupando o grande e o rosado Laçando e maniando o troopa Baturando o gado ao sal Largando o rumo a pelotas Tupando o grande e o rosado A CIDEMofra A CIDEMofra A CIDEMofra A CIDEMofra A CIDEMofra CIDEMofra a cirug charts